Fazer o sucesso do livro, fazer o invalidações Assim Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora que vai, vai, eu penso que isso você tem pensou E com os vagas, o cabra, o seu vento, o seu sentimento não me ajude Eu vou lá dentro, eu busquei o chão Você vai me voltar, eu preciso ir ao que você arrumou as malas Só pra ter o lavado e desarrumar Evitar a saudade de seu alcançar E nem vá, e nem vá E você arrumou as malas Só pra ter o lavado e desarrumar Evitar a saudade de seu alcançar E nem vá, nem vá Você passa até que lembra da raiva passar É uma abração e eu não me ouviu Chora, obrigado, meu filho Vai aqui Vai, galera E eu sou o seu seu E eu sou o 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 seu E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho E desarrumar Eu me dar a saudade que você vai passar E me derrubar, e me derrubar Vida cheia, rumo e dançado Sou a pena para quem quiser arrumar Eu me dar a saudade que você vai passar E me derrubar, e me derrubar Quando você vai sair, eu me derrubar Eu passei pra vocês, eu juro Eu me dar a saudade que você vai passar Eu me derrubar, e me derrubar Eu me derrubar, e me derrubar